Galerinha, pra você que tá querendo comprar acessório de celular no atacado, principalmente capinha de iPhone no atacado, fica nesse vídeo até o final e não esquece de me seguir pra mais dicas. Não é isso mesmo, Thiago? Que preço banho hoje? É isso mesmo, Caio. Galerinha, separei pra vocês aqui, ó, pra avisar. A promoção ainda continua aqui na Superbox. E é case, galera. Case prêmio no atacado, saindo apenas R$ 3,99. Galerinha, é aquela case com veludo por dentro e com aquela maçã que não sai fácil. Galerinha, arco-íris R$ 3,99 no atacado. Tá muito barato. E pra vocês também que quer aquela colisa, ela tá na promoção também. Tá saindo apenas R$ 6,00 no atacado, viu, galera? Galerinha, e pra você que tá querendo comprar com a gente, é muito fácil. Basta entrar em contato com o número que tá na descrição do vídeo, chama a gente lá e vamos negociar. E lembrando que a gente via pra todo o Brasil, via transportadora ou via correio. Chama a gente lá e bora negociar.